Oi Mônica, aqui do meu lado está o presidente da Acadêmicos da Abolição, o Neto Dória. Neto, fala pra gente, como é que foi essa escolha desse enredo do Simas, como é que foi trabalhar esse tema com a comunidade? É, boa noite. É, assim, nós estávamos com várias propostas, várias opções, e como eu sei que ele é um cara animado, eu sei que ele gosta de festa, né, apesar de ele ainda estar construindo ali, vendo os próprios passos dele, mas a gente tem zelado por tudo que ele já fez, então a gente pensou bem, vimos que ele merecia essa homenagem e fizemos essa homenagem pra ele. E que avaliação você faz aqui do desfile? Como é que foi a escola? Ah, o desfile foi sensacional, até melhor do que esperávamos, passamos numa mesma pegada, sem precisar correr, pelo menos até onde eu vi, né, não fizemos buracos, vou ver depois o replay, né, mas a princípio, obrigatoriedade, não perdemos ponto em nada, agora é aguardar aí a nota dos jogadores aí, esperamos, né, brigarmos aí pelo título aí.